Fala pessoal, bom dia! Pessoal, olha onde a gente tá hoje aqui ó Gramado Supercarros Olha o que a gente tem aqui ó Dodge, Camaro Tem um Maserati Lamborghini Deixa eu virar aqui pra vocês Pessoal, olha aí ó Lamborghini Imaginou a gente dando Dando uma volta numa dessa? Ó, Ferrari Mustang Todos os sonhos aí dos brasileiros Estão aqui ó Mustangão azul aqui também conversível E olha só aqui ó Top hein Pessoal, a gente vai dar uma volta De Lamborghini hoje tá Eu atissei a curiosidade de vocês aí Quem tá me acompanhando pelo Instagram Já viu esse vídeo há vários dias atrás Viu que eu estava aqui tá E hoje a gente vai dar uma volta de Lamborghini Então acompanha esse vídeo aí Música Música Pessoal, vamos sair com a Lamborghini agora Primeiro a gente vai pegar uma instrução aí Com o instrutor E depois a gente vai pilotar ela E depois a gente vai pegar uma instrução aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, primeira volta aí De Lambo De Lambo Galhardo Olha isso aqui Mesmo motor do R8 E conversível né Tá faltando alguma coisa aqui em cima Bom dia Vamos tentar chamar então o João também Pro passeio de Corvette C7 Só que vamos aparecer na saída O João pro passeio de Corvette Só que vamos aparecer na saída Vila Lamborghini Esse é o instrutor Você vai lá Vai tomar chuva aí Vai, passa a garonha aí Não tem uma provisão de chuva Chuva não tem né Mas vai saber né Essa aqui então é a Galhardo né Lamborghini Galhardo Ela tem motor DDS cara É o mesmo motor do R8 Que a gente falou ali É Tem uns 5.2 né Só que ele tem 560 cavalos Tem mais né É, tem mais Tem porno aí de uns 56 kg de torque também A tração dela é boa até Porque ela não é só traseira cara Ela tem um pouco mais seguro Porque ela é traseira 70% e 30 na frente Ela é a AWD né Por assim É, só que ela não é integral Vamos dizer 50-50 assim né Ela não tem uma distribuição Ela é fixa né De ser meio de 30 Pode ajudar pro chão um pouquinho Corve automatizado Ele tem 6 marchas Deixa eu dar um soco danado Na traga de marcha né Ele é embreagem simples ainda né Tá ligado ao aquecimento de banco Tá ligado Tá né Tô sentindo a bunda quente aqui Como ele é uma embreagem só A gente dirige sempre a tempo Que tem um desgaste menor Da embreagem né De vida útil no carro E é mais divertido também né Sim A gente pede de qualquer maneira É o tempo dela Pra não Pra depender ou correr risco De segurança também né Pessoal, maquinário hein É outro É outra situação da nossa caminhoneta lá de roça Acostumado com caminhoneta né Vocês são de onde? São do Paraná Ah, do Paraná Tem que cuidar Só um pouquinho que tá unedecida A pista já fica mais sensível Rapaz, tá quentinho o banco hein Ah, tá bem bom Pessoal, vou assumir a direção aqui agora Ele já passou pra gente os toques ali né Então a gente vai pilotar esse bichão aqui agora Posso fazer uma pontinha na direção aqui agora tá E vamos dar uma voltinha aí É pouca coisa 8.7 quilômetros Né, que a gente pode andar com ela Mas já tá bom já né O painel dela lembra muito do Gol Se for ver o Golf né Se for ver os É, de piscimento De Golf mais roupa eu não conheci muito A direção aqui agora tá Vamos dar uma voltinha aí É pouca coisa 8.7 quilômetros Que a gente pode andar com ela Mas já foi mal já né O painel dela lembra muito do Golf Se for ver os É, de piscimento De Golf mais roupa eu não conheci muito É Então vamos ver se Não vai ter E aqui a gente A gente vai tudo na corboleta Que nem eu te falei Só pisando freio Que nem o carro automático normal E aí só que vem na primeira aqui Pode Mas não Isso aí Já tá lá Tá tudo aqui É O que é isso? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não é? Não, não é? É, é certo! Se você decidiu, sabe, isso podespol Vamos lá. 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 A gente pega uma máquina. A gente pega uma máquina dessa.